Estando sem status, mas com taxidinho nos Estados Unidos, tenho que declarar e pagar algo por ter um apartamento no Brasil? Se ele estiver aqui há mais de 183 dias, é a questão do teste de presença que eu expliquei, e este apartamento tem uma rentabilidade mensal no Brasil e ele recolhe guia DARF lá, ele tem que pagar aqui. O que acontece algumas vezes é que o aluguel no Brasil é informal. Tenho um aluguel para o meu primo, para o meu vizinho, para o meu amigo, então isso não está declarado em local algum. Se este for o caso, então ele não vai declarar aqui porque não tem informação no Brasil. Agora, tudo que foi informado no Brasil e for pago via DARF ou imposto de renda tem que ser declarado aqui nos Estados Unidos, independente, lembrando mais uma vez, do status imigratório dele, pois ele já é residente pelo teste de presença. Então, em outras palavras, para eu entender no português grossão, a receita americana não quer saber qual é o teu status aqui. Se você está aqui mais de 183 dias, baseado naqueles cálculos que nós falamos agora há pouco, você tem que declarar imposto. Às vezes não é nem pagar, mas você tem que declarar... Às vezes não é nem pagar, isso mesmo, Paulo. Porque as pessoas, toda vez que falam declarar, já associam com pagamento. Tem que pagar, é. Por exemplo, essa pergunta que ele diz, que ele tem um apartamento alugado no Brasil. Se a locação é oficial, a guia DARF está sendo paga. Então, este imposto pago no Brasil, dependendo do valor, vamos dizer, R$ 1.000 por mês de aluguel, R$ 12.000 por ano. Convertendo isso, não dá quase nada aqui. Compensando a alíquota que ele já pagou lá, é só mesmo a obrigação de declarar. E ele tem que também lembrar do aspecto que é importante ele ter uma declaração aqui. Por quê? Para ele criar um crédito, mesmo que seja no Tax ID, se ele quiser comprar um carro, financiar uma casa algum dia, porque hoje tem alguns bancos que estão fazendo financiamento para a pessoa que não tem green card ou aquela que não tem social security. Então, a declaração sempre vai ser válida. Em algum momento ele vai precisar. A tão famosa anistia que estão falando, que pode sair alguma coisa agora. Primeiro pré-requisito, se sair alguma coisa de imigração, imposto dos últimos 10 anos. Então, se você tem uma situação a qual você tem renda no Brasil ou alguma renda aqui que você não declarou, então agora é o momento para você se organizar e se preparar. Porque se sair alguma coisa em relação à imigração, vai, obviamente, todos nós, contadores, vamos estar super ocupados com isso, porque muitas pessoas vão estar precisando colocar a situação em dia. Então, quanto antes você se organizar, melhor para o seu futuro e as chances de você conseguir uma legalização. Muito legal. Obrigado, Carol. Se você está no Brasil, qualquer parte do mundo, você sabe que você vai vir para os Estados Unidos, vai precisar da Taxi ID, é uma coisa bem legal lá na Larson Account, que você mesmo estando fora dos Estados Unidos, já pode dar entrada e adquirir o seu Taxi ID. Depois vocês entram em contato com... Todos os bate-papos do canal Perguntas, nos vídeos, podcast, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente, tem as informações da Larson Account, entre em contato com eles e eles te passam tudinho como você precisa fazer. Deixa eu rapidinho, Carol... Lembrando, Paulo, que é tudo remoto hoje. Então, a gente, a pessoa estando em qualquer lugar do mundo, ela pode fazer um Taxi ID, abrir uma empresa, fazer uma consultoria do planejamento para mudança. Qualquer tipo de serviço hoje não precisa ser presencial. As assinaturas todas são digitais, através do DocuSign. Então, o fato de não estar aqui não é uma desculpa para a pessoa começar a fazer a coisa certa. Muito bem, muito bem, galera. É isso aí. Aproveitar a tecnologia, que a Carol também tem uma licença especial em relação de assinatura e reconhecimento, que a gente já conversou em um outro bate-papo.